É interessante que o nome dessas pessoas tem significado. Elimelec, Noemi, Quilion, Malon e Orpha, todos eles têm um significado. Porque o nome para essas pessoas e para os antigos, significam muito. O nome nessa época condiz com o estado em que a pessoa está vivendo. Quando nasce um bebê, o estado em que a mãe viveu na sua gestação, se foi de bênção, de vitória, se foi de luta, ela atribui o nome e bota na criança. Olha o nome que Elimelec tem, quer dizer o meu Deus é pai, mas na hora da crise Deus não foi pai dele. É muito fácil eu falar, eu creio em ti, eu quero ver na hora da luta se eu creio mesmo. É muito fácil eu professar, eu confio em ti, então vamos ver se você crê. Não tem pão, vai fazer o quê? Crer mesmo? Então aguenta. Noemi quer dizer agraciada, agradável, suave. Mas a história diz que o nome dos filhos não é muito bom, por quê? Porque Quilion quer dizer morte, aquele que vai definhando. Isso é nome que uma mãe dá para um filho? Uma vez uma mulher me procurou e falou para mim, missionária, olha por mim, que meu filho aqui, eu orei tanto, eu orei 10 anos para ter esse bebê. E como é que vai chamar o nome dele? Vai chamar Lúcifer. Eu falei, minha filha, você serve a Deus? Ela falou, não. Você sabe o que significa isso? Ela falou, eu sei, portador da luz. Meu Deus. Tem gente que não pensa, olha o nome que a mãe vai dar para o filho, Malon. Malon quer dizer enfermidade, doente. Aí uma família toda doida dessa, passa por crise, não ora, não busca a Deus, parte, foge sem a direção de Deus, vai para uma terra pagã, e lá a Bíblia diz que morre Guilhom, morre Malon, mole, morre Elimeleque, morre os homens, tudo da casa, e fica só as três mulheres. Estou resumindo a história, porque eu quero entrar na revelação. A história diz que ficou Noemi com Ruth e Ofa. Ficou três mulheres, e nessa época aqui, meu irmão, mulher, viúva, é problema. Porque se ela não tem o marido, ela fica abjeta à situação. O marido nessa época era o cabeça da casa, e ainda é. Só que nessa época, a mulher não trabalhava para ajudar o marido, como a mulher trabalha hoje. A mulher nessa época, ela era solteira, totalmente dependente dos pais, e casada, totalmente dependente do marido. O marido morreu, a mulher fica abjeta à situação. Muitas mulheres se tornavam prostitutas, para poder ter pelo menos o que comer. Mas a Bíblia diz que diante da dor, diante das perdas, dela ter enterrado o marido, ela ter enterrado os dois filhos, irá ter ficado com duas noras, a Bíblia diz que ela ouve. Ela ouve uma notícia. Ela ouve uma notícia. E qual é a notícia? A Bíblia diz que Deus visitou o seu povo. Não vou falar de novo, ela está no caminho errado. Mas a notícia chegou para ela, olha aqui. Deus visitou o seu povo. Não vou falar de novo. A notícia não é que a economia mudou. A notícia não é que a política mudou. A notícia não é que Deus, que aconteceu alguma coisa no meio dos grandes. A notícia é, Deus visitou o seu povo. Eu vou falar de novo que tem gente que está dormindo. Chacoalha quem está do teu lado, diga acorda crente. Vai chegar uma boa notícia por esse dia na tua crise. Vai chegar uma babada, tem gente que está recebendo, olha lá. Deus está trabalhando para trazer uma boa notícia. Na casa de alguém, tem alguém que acredita? Quem não crê fica quieto, mas quem crê? Pega, 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 pega. Vai chegar uma notícia, diz o Senhor. No meio de toda essa dor que você está vivendo, Deus está trabalhando para uma grande notícia. Vai chegar...